Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, finalmente um vídeo no canal. Eu sei que, nossa, acho que faz muitas semanas que eu não faço vídeo. Eu peço desculpas, na verdade eu tô aí ocupando do meu tempo com as crianças, né? Eu tô com a bebê dando de mamar o tempo inteiro, pra cima e pra baixo. Aí quando a bebê me dá um tempinho, eu procuro ter esse tempo mais com as outras crianças também. Então, realmente a minha prioridade tá sendo as crianças no momento. Então eu não tenho tido muito tempo pra fazer vídeo pra vocês. Mas a ideia é melhorar com relação a isso. Ultimamente eu não tenho usado muitas maquiagens, gente. Então assim, vai demorar um tempo até que eu mostre pra vocês algumas coisas de maquiagem. Porque realmente eu não tenho me pintado muito, porque eu tô com a bebê o tempo todo, beijando o tempo todo. E com ela ali, né, cheirando o tempo todo, beijando e tal. Então eu não quero ali ter muito contato com ela, com muita maquiagem, sabe? Então por isso que eu tenho usado bem pouca maquiagem. Só o necessário mesmo, assim. Então o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, pra falar super bem desse produto que eu tô usando já faz um mês. Eu comecei a usar assim que a bebê nasceu e ela fez um mês agora. Então é esse produtinho aqui, é óleo de girassol, gente. Se chama Dersane. Dersane. É óleo de girassol. É uma loção oleosa, óbvio, né? É óleo de girassol. Eu, na verdade, tava procurando alguma coisa que substituísse o bio-óil. Ó, o bio-óil eu sempre usei, eu gostei bastante na época que a Elisa era bebê, eu comecei a usar. E sempre gostei. O problema do bio-óil é que eu descobri que ele tem parafina e tem algum óleo mineral também. Então tem algumas coisinhas que, na verdade, não faz bem pra pele, né? Alguns químicos que eles misturam no bio-óil que não faz bem pra pele. Então eu realmente terminei ele, o potinho todo, porque eu gosto mesmo. Ele geralmente eu usava ele no rosto e em algumas partes do corpo. É óleo, né? De hidratação. Então, assim, eu usei bastante, mas eu não quis comprar de novo realmente porque eu tô aí num... Eu cheguei numa fase mais natureba, como vocês sabem, eu sempre falo aqui. Então eu queria alguma coisa mais natural, que não tivesse muitos produtos químicos, principalmente esse tipo de produto químico, né, que faz tão mal, né, que é parafina e todo esse tipo de coisa que o bio-óil tem. Então, pra substituir, eu achei esse óleo de girassol. Gente, assim, de prima eu comprei, aí a minha mãe falou, nossa, que maravilha. Aí eu comentei que a minha mãe tinha usado já na minha avó, ela usava. Aí eu comentei com uma amiga minha, minha amiga, nossa, maravilhoso. Eu falei, nossa, todo mundo sabia que era maravilhoso, ninguém tinha me contado. E eu comprei e usei algumas vezes. Eu uso geralmente de manhã. Eu acordo, dou uma limpada na minha pele e passo o olhinho. Gente, esse olhinho, você passa algumas gotinhas e você passa em todo o rosto. Ele absorve de uma maneira muito bacana, não fica oleoso, tá? Ah, Karine, fica oleoso, fica brilhosa a pele. Não, não fica. A minha pele, ela é normal pro oleosa, mas assim, ultimamente ela tem ficado seca. Depende, como o frio, na verdade, deixa ela bastante seca. Então, assim, eu super recomendo. Quem gosta já de passar óleos, né? Que tem muitas meninas que já passam uns olhinhos no rosto. Então, pra quem já curte esse negócio de passar algum olhinho no rosto, eu super recomendo esse óleo girassol, tá? Dersani. E assim, geralmente eu passo de manhã, como eu falei, de manhã eu dou uma limpada no meu rosto e pego ali umas três gotinhas e espalho em todo o rosto. Gente, o meu rosto, eu tenho visto que tem ficado iluminado, tem ficado super bom. Aí, nesse um mês todo que eu usei, eu achei maravilhoso. Então, assim, daí eu falei, ah, vou fazer um videozinho, aproveitar que eu não tô fazendo muito vídeo. E eu não fiz também de favoritos, porque realmente foi o que eu falei, eu não tenho usado muita coisa. É só o básico mesmo e esse olhinho, daí que tem realmente sido um favorito aí todo mês. Então, super recomendo. Dersani. Sobre o preço, gente, ele é um pouquinho mais caro que o Bio Oil. Eu lembro que o Bio Oil eu paguei, acho que R$39,90 ou R$49,90. Ele é um pouquinho mais caro, ele chega a ser uns R$50 e poucos, assim. Talvez um pouquinho mais. Mas, gente, super vale a pena, porque vem 100ml, é grande. Essa tampinha faz com que a gente passe realmente de pinguinho, sabe? Então, é super bacana e dura pra caramba. Então, gente, eu recomendo muito. Pra quem tá acostumado a usar os olhinhos no rosto, eu super recomendo. Então, o que eu faço é, eu passo ele, deixo ele, né, ficar um tempo até ele secar bem. E daí eu passo uma coisinha no rosto, um corretivo, eu sempre passo um corretivo, um blushzinho e já deu. Que é o que eu tenho usado ultimamente. Eu não tenho usado, como eu falei, muita maquiagem. E é isso, gente. Dersani. Eu vou procurar fazer alguns outros vídeos pra vocês, tá? Prometo. Vou tentar não ficar tanto tempo. Mas, realmente, a minha prioridade ultimamente tem sido a bebê. Umas meninas têm perguntado no meu Snapchat, Shot, eu nunca sei falar, Snapchat, Snap, enfim, Snap. Instagram, essas coisas, eu sempre deixo embaixo do vídeo. Vira e mexe quando eu lembro, eu faço um videozinho no Snap. Mas no Instagram eu tô sempre tirando foto, tirando foto da bebê. Eu não vou fazer, eu acho, um vídeo dela tão cedo. Eu acho ela muito novinha ainda pra fazer vídeo. Mas no Instagram eu sempre mostro ela e sempre mostro a evoluçãozinha aí dela e fotos de toda a família. E é só me seguir lá. E se você não se inscreveu no canal aqui embaixo, se inscreve. E eu vou procurar postar bem mais vídeos, tá, gente? É isso, um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.